Oi pessoal, voltamos aqui com a TV Digitalks, direto do Expo Digitalks, agora com a Thalita Lombardi, menina executiva e CEO da Influ. CEO-O. CEO-O. É, quem é o CEO é o Jay, eu sou a CEO-O. Thalita, conta um pouco pra gente o que é a Influ. Bom, a Influ é a plataforma que conecta influenciadores com marcas, mas isso já existe. O que a gente quer ser? A gente quer ser um ecossistema completo de influenciadores. Onde eu vou entregar pra ele eventos nos finais de semana, tipo o Startup Weekend, vai ter isso. A gente quer ter essa parte de capacitação também, além de Weekend, fazer um canal do zero. A gente tem a parte de clube, de benefícios, então as empresas, a gente tá recrutando empresas pra dar benefício pra esses influenciadores. Então a gente quer ser realmente um ecossistema que ele olhe pra gente e fale, caramba, eu vou ter a solução completa pra mim ser um YouTuber ou que eu já sou um YouTuber. E as marcas vão poder enxergar a gente da mesma forma. Então o Influ é um resumão, é esse. Bacana. Hoje a gente vê uma demanda grande por parte das empresas crescendo, né, na verdade, por esses criadores de conteúdo que acabam sendo influenciadores pra fazer campanhas pras marcas. Vocês estão se posicionando também como fazendo uma qualificação desses influenciadores. Você sente falta hoje no mercado disso? Sim. Porque na verdade o problema, a marca ela quer um influenciador falando dela, mas ela não sabe se comunicar com esse influenciador. Porque tem muita gente que tem, sei lá, uns meninos de 18 anos. Como é que se conversa com esse público? O cara, o diretor de marketing que vai contratar um cara. Uma coisa é uma Kéfera que já tem milhões, já tem muita assessoria, mas o cara que tá aqui com 100 mil, 1 milhão de inscritos, ele não sabe fazer mini-bio dele, por exemplo. Então eles não têm essa parte de como é que eu interajo essa comunicação da empresa com a comunicação do influenciador. E logicamente, por que eu vou investir 100 mil em um grande e não 10 mil em 10 pequenos? Então a gente traz, porque na verdade não é o pequeno, é o médio, porque pequeno já é o micro-influenciador, que é mil seguidores. A gente tá falando aí de pessoal de médio. Oba, nós estamos aí, né gata? Então eu acho que é mais uma licença de comunicação, a gente facilita. Contrata ela, pode ir. Bacana. E na questão de monetização também, você sente que falta, os influenciadores ainda não sabem muito bem como cobrar, né? Na verdade, eles não sabem como ganhar dinheiro. Eu fiz uma palestra, a gente fez um evento, eu também sou influenciadora, como ela falou no começo, menina executiva. E eu lancei meu canal no YouTube, tem um ano e meio, mais ou menos, e já foram mais de 20 vídeos pagos. E aí eu falei, gente, eu sei vender, mas ainda não tenho público que vocês têm. Então eles têm sim uma dificuldade de se venderem, porque não é fácil ser comunicado uma marca de alguém. A gente tá tendo muita dificuldade, não é dificuldade, a gente tá aprendendo muito com esses influenciadores, de como que a gente entrega esse valor pra marca. Aí eu quero que fale sobre mim, mas se você obriga ele a seguir um roteiro da marca, não vai ser ele falando, vai ser a marca. Então o importante é que a gente consiga entrar, achar no meio termo a comunicação dessa marca, junto com o que é de verdade. Teve um, a gente chama Influ, né? Os Influ. Teve um Influ meu, que fez a propaganda de um cliente nosso, com uns personagens GTA. Eu não sei nem o que é isso. Aí ele mandou, olha que legal, eu fiz. E aí os personagens, pra quem entende do GTA, falou que ficou irado, e eu não entendi nada. Eu falei, mas esse é o público dele, eu não tenho que entender. Quem tem que entender é o público dele e ver o valor. Então a gente aprende muito também, porque não é... Nossa, imagina, vou mandar pra você, óbvio, eu tenho aqui... Não vou nem se abriguei. Mas isso que é o legal, né? Então a gente tá ajudando também nessa monetização, mas na compreensão de como entregar o valor, de acordo com o meu público, não de acordo só com o que a marca quer. Legal. E a gente vê hoje influenciadores muito jovens bombando aí na internet, com audiências de milhões e milhões de pessoas. Você vê também surgindo influenciadores pra outros públicos, criadores de conteúdo pra outros públicos? Eu acho que a internet, ele se tornou aquela história que todo mundo pode participar, e quem vai ter o diferencial é quem for diferente. A gente tava conversando com a Mariana Ren, que é uma atriz, que ela foi apresentadora da Globo, que ela tá aqui, inclusive. Ela tá em algum lugar, eu tava falando com ela da palestra, ela tava prestando atenção, não. Enfim. E ela falou que os atores têm que se reinventar. Porque não existe mais aquela coisa de... A marca é contratar só atores famosos. Não existe mais isso. Então, como é que ele tá em contato com um público de massa, ou um público de nicho? Ele tem que tá na internet. Então, vai abrir agora muito... O espaço vai crescer, na verdade não é abrir, porque já é bem grande. Vai crescer o espaço de novos públicos, novos nichos, novas vontades, que nem o meu. Eu sou nichada de negócios. Então, é uma coisa que ainda não tem muita gente fazendo. Vocês também estão fazendo, né? Mas não tem tanta gente. Você vai contar no dedo ali, que tem umas 10 pessoas. Enquanto você vai falar de game, tem uns 10 mil. Então, vai ter muita segmentação, sim, daqui pra frente. E eu quero ver muito. E quero estar lá também no top. Quando tiver, tô no bombom mano. Legal. A gente vê na propaganda tradicional, que tem a questão de você transmitir uma imagem ideal, família perfeita, enfim. E na internet é tudo muito mais rápido. O conteúdo é muito produzido em tempo real. E acaba mostrando mais a vida das pessoas, né? A vida real mesmo. Mas, por outro lado, tem os influenciadores, os criadores de conteúdo, que mostram aquela vida ainda ideal. Você acha que as pessoas se conectam com quem mais hoje? Eu acho que todo mundo sonha em ter uma vida perfeita. Eu não sei se eu sonho isso não, porque eu acho que ia ser um pouco chato. Mas, enfim. Eu li, eu leio muito sobre esse assunto de influenciadores. Mulheres influenciadoras, ou homens que são muito bonitos, eles têm que passar uma vida perfeita. Eles são obrigados a passar uma vida perfeita. E isso é muito ruim, porque você se torna um escravo da perfeição, entre aspas. E o público quer isso, infelizmente. O nosso público de massa. A gente viu até uma blogueira aí, Mê Song, esses dias, com um depoimento falando que o mais difícil pra ela, que ela tem milhões e milhões de seguidores, era se mostrar feliz o tempo inteiro. Eu não consigo fazer isso. Um dia eu pedi um dinheiro pra patrocinador, o cara não me deu, eu peguei o Snapchat na hora, olha só, eu não consegui, mas eu vou conseguir. E aí depois, quando eu conseguir, tá vendo? E eles me seguem, né? Os meus clientes possíveis, patrocinadores. E aí eu coloco, tô estressada, tô mal humorada, tô com a minha saúde, coloquei, menina, foi um engajamento incrível, o povo ficou preocupado comigo, foi fofo. E eu falo, gente, eu não posso ser uma pessoa que eu não sou, porque o que é que eu vou vender com relação a isso depois, né? O que é que eu... Qual a minha responsabilidade? E aí eu acho que vai ter um movimento, sim, de pessoas falarem mais a verdade, de compartilharem mais ainda. As pessoas querem seguir o mundo perfeito ainda, mas como tudo tá acontecendo, a gente tá modificando, então vocês que querem ser influenciadores também, tragam a verdade sua. Não é que você tem que fazer o que eu tô falando, nem o outro. Você tem que falar, cara, isso aqui é confortável pra mim, e aí você gerar esse conteúdo. Acho que é mais ou menos isso daqui pra frente. Ah, legal. Adorei conversar com você, Thalita. Sou sua fã. E obrigada. A gente tem que tomar uma cerveja. Vai cortar isso mesmo, né? Ah, tem aqui, ó. Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto